É hora de conhecer os grandes campeões da primeira Copa Lowe McDonald's de futsal. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, no ginásio do Colégio Magnum, decisão das finais do maior torneio de futsal entre escolas de BH. Traga sua torcida e vamos comemorar com os nossos craques. Oferecimento Maxitel, uma empresa do Grupo Team.